Pô, posso mandar um beijo especial? Claro. Pra minha esposa, viu, Ariane, que tá com meu filho te escutando, junto com os cunhados, com as cunhadas e a sogra. Todo mundo, seu meu povo, na sua audiência, viu, Magrão? Tá, como é o nome da sogra? A sogra, rapaz, não fugiu do nome da sogra, rapaz. Não faz isso comigo, Henrique. É que eu chamo a sogra. Esqueci o nome da sogra. Mas da patroa é Ariane, viu. Mas eu queria que você fizesse... Ela garantiu um ano, hein. Exatamente, você fizesse... Mas que é isso, torcida brasileira. Que você fizesse um amarelo pro Henrique. Fazer uma média com a... Só o cartão vermelho, né, o Marcelo Cajú? Não, é só o carinhoso, chamo de sogra. Nossa senhora, essa aí... É como se fosse uma mãe. Pois é, é. Sogra é mãe. Então tá, consertou, tá bom, Henrique Pereira. Tá bom, então. 17 passados, a palavra...